Música 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 Continuando o fluxo aqui galera Música O motor está saindo Música 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 E aí O que é isso aí galera? Olha o fluxo É, 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 o fluxo Esta é a parada Agora é noite Parou? Tem que ser parado Mas Quando ele parou Bonitão Com a crinão diretão Não é de manau Não é de manau Não é de manau Não é de manau Bruna da galera Não adianta querer correr É, o fluxo Ele tem que ser parado Não é de manau, bruna Não é de manau A gente tava conversando aqui, tava meio de vazar ó, agora a noite o negócio pegou É, puta mora, puta mora Bom galera, daqui a pouco a gente faz mais um take, acabou de pegar as minhas voltas animais aceleradas É, a gente vai fazer o vídeo pra vocês Por enquanto é isso aí galera Caralho, caralho, conversando, o pessoal chegando aí Vamos ver aqui Olha os pedaços do toque É assim que é É assim que é Tá bom, vamos encerrar mais esse videozinho aqui E aí É Eu vou ver É É Eu vou ver Eu sou É É Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.